Aproveito o tema de drogas para parabenizar pelo trabalho que o CONEM de Rondônia está desenvolvendo e agradecer por colaborar com uma atividade nossa, empreendida por nosso pessoal em Rondônia, que é o trabalho de conscientização do risco das drogas junto aos pais, junto aos estudantes, junto às escolas dos nossos municípios. Nossos colaboradores estão fazendo palestras em escolas com o apoio do CONEM, abrindo um canal de comunicação com os pais para que todos juntos possamos enfrentar o perigo das drogas. Eu entendo que tenha que haver uma união do governo, da sociedade, mas principalmente de uma ação forte das famílias para que nós possamos enfrentar esse grave problema. Nessas reuniões, estamos distribuindo cartilhas educativas com o título Saúde Sempre, Drogas Jamais. Esse material vem sendo publicado na gráfica do Senado e distribuído em Rondônia. É um material esclarecedor sobre os riscos do uso dos entorpecentes, publicado para um público jovem, com seu conteúdo avaliado por médicos e psicólogos. Esse trabalho é uma pequena ajuda ao grande esforço que o PROERDE já vem executando em todo o país. E parabenizo em especial o trabalho executado no meu estado de Rondônia. Nessa virada de semestre, várias turmas do PROERDE estão sendo diplomadas, depois de seis meses de instruções e informações sobre drogas. Estudantes de Jiparaná, de Porto Velho, de Jaru, de Ouro Preto, de todos os cantos de nossa Rondônia, estão conhecendo as informações do PROERDE e se preparando cada vez mais para dizer não às drogas. O PROERDE é realizado em Rondônia desde 2007 e já formou mais de 100 mil estudantes. E cada estudante, nós esperamos, é um multiplicador da importante ideia de que é preciso reduzir a demanda pelas drogas para que possamos enfrentar o narcotráfico de igual para igual. Parabéns, portanto, à Polícia Militar de Rondônia, à pessoa do Comandante-Geral da Corporação, Paulo César de Figueiredo, em especial ao Major Holanda, coordenador estadual do PROERDE. Considerando a decisão da Anvisa de flexibilizar o funcionamento das entidades não governamentais de atendimento a dependentes químicos, eu registro duas proposições. A primeira é que a subcomissão temporária de políticas sociais sobre dependentes químicos de álcool, crack e outras drogas realize uma audiência pública com representantes dessas entidades para colocar em debate os seus métodos de trabalho e a sua ampla experiência no tratamento de dependentes. A segunda proposição é que a mesma subcomissão realize uma audiência pública com representantes do Ministério de Saúde para que possamos discutir a ampliação da rede de CAPS, álcool, drogas nas pequenas cidades do país e meios de facilitar o apoio para as entidades não governamentais de atendimento aos dependentes químicos. Essa é uma luta, senhor presidente, de todos nós. É uma luta de governo, do executivo, do legislativo, é uma luta da população, mas, acima de tudo, nós precisamos da participação cada vez mais das famílias no combate às drogas. É uma luta que nós não podemos perder. Nós estamos trabalhando diuturnamente, ajudando aquelas pessoas que têm nas suas famílias dependentes químicos para que eles possam realmente combater esse mal que assola o nosso país. Não é só uma questão de...